O Jota recebe o castigo do monstro e se sente muito sufocado com castrofobia dentro da fantasia e pensa em desistir. Não tá passando aqui, tipo, que eu vou morrer. Não, vai conseguir sim. Estude! Lutei também, até... A gente parece que o dia não vai passar, mas você vai conseguir. Quando a gente chegar no domingo, pra te chegar, ao vivo, você vai ficar com uma força assim? Acabou lá. Vai falar, caraca, um monstro que é uma bobeira, porque a gente acha que é bobeira. Mas isso aqui ensina muito pra gente, pro Jota. Então eu, quando eu olhei, eu me senti... Eu falei, cara, tô chorando por uma parada que é boba. Tinha um monte de gente, me senti sem graça. Não sei se tu lembra da minha cara lá fora, quando ficou todo mundo em volta. Fica todo mundo rindo e aí você tenta rir. Você não consegue, não tem que rir mesmo não, porque isso aqui não é pra rir. Isso aqui não é disso, isso aqui não é engraçado. É engraçado a gente vendo da TV. Mas vou te falar, chegando no domingo, você vai falar, caraca, eu aguentei um monstro. E outra, você vai se esforçar pra não perder um centavo de estaleca. Você vai conseguir também. Vai conseguir. Não é fácil não, entendeu? Vai chorar. Eu vi como é que foi, inclusive o monstro me... Pô, eu... Fiquem ligadinhos aqui no canal. Corra, se inscreva e ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. A qualquer momento a gente vem com mais informações. Bora no perder nenhum dos outros vídeos. Eu vou mostrar um vídeo, euились no somethin de mais referral. E já shamra mas gostar bem. Um abraço. Um abraço, conhece vocês também. Um abraço. Um abraço. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma